Um tema bastante polêmico no primeiro turno das eleições foi em relação à gratuidade ou não do transporte público. No sul de Minas, quatro entre as dez maiores cidades da região irão oferecer passe livre de ônibus no domingo. São elas, Poços de Caldas, Alfenas, Passos e São Sebastião do Paraíso. Por outro lado, os moradores de Pouso Alegre, Lavras e Tajubá, Três Corações e Três Pontas, não contarão com o serviço. A Prefeitura de Varginha informou que vai disponibilizar o serviço apenas para moradores da zona rural. Já em relação aos moradores do centro-oeste de Minas, apenas os moradores de Arcos terão transporte gratuito. Nenhuma das outras grandes cidades irão fornecer a gratuidade. Bom Despacho, Divinópolis e Formiga já confirmaram que não terá o passe livre. Já Nova Serrana e Pará de Minas ainda não informaram, mas provavelmente a gratuidade não será fornecida. Em Piuí, a chefe do cartório eleitoral confirmou que o transporte gratuito será oferecido para os moradores da zona rural de todas as cidades da docentésima vigésima zona eleitoral. E em relação ao consumo de bebidas alcoólicas? O governo de Minas Gerais afirmou que não vai editar nenhuma norma que proíba a venda de bebidas alcoólicas no segundo turno. No primeiro turno, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes já tinham sido liberadas. E quais documentos preciso levar? Para votar, basta ter em mãos qualquer documento original com foto, além de deixar o aparelho celular com mesário antes de se dirigir à cabine de votação. Para descobrir em qual local deve comparecer para votar, o eleitor deve fazer uma pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral por meio do nome ou do número do título do eleitor. Além do título de eleitor na versão impressa, será possível votar também usando o e-título, mas a emissão da versão digital ficará suspensa no dia da votação, por isso precisa ser feita até sábado, dia 29. Com o e-título é possível acessar vários recursos, como consulta do local de votação, formulário de justificativa para ausência, entre outros. O uso do aplicativo não é obrigatório e funciona como uma alternativa digital para o documento impresso com foto. Mas e quem não votou no primeiro turno? Poderá votar nesse domingo? Poderá sim. Quem não comparecer ao local de votação precisa justificar a ausência em cada um dos turnos, e no máximo em até 60 dias depois. Portanto, eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar no segundo. A pessoa sem o título regularizado fica impedida de votar. Além disso, estar com o título de eleitor regular é um dos requisitos para que você acesse vários serviços no país. Mas e o que pode ou não fazer no dia e na hora da votação? É proibido levar o celular para a cabine, votar sem camisa ou trajando roupas de banho, como biquíni, maiô ou sunga, fazer boca de urna, distribuir materiais de campanha nas ruas, fazer aglomeração em torno do local de votação, portar armas e votar sem levar um documento de identificação com foto. Por outro lado, é permitido ao eleitor entrar na cabine de votação com uma colinha de papel com os números de seus candidatos e votar de bermuda e chinelo. Os pais podem levar seus filhos menores de idade para a sala de votação, desde que não haja interferência ao funcionamento da sessão eleitoral. É garantido ao idoso, gestante, pessoas com crianças de colo e portador de necessidades especiais a preferência na hora do voto. E como fica a previsão do tempo na região sul, sudoeste e centro-oeste de Minas para domingo? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, teremos um domingo de muito sol e calor, com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. Na região, a temperatura máxima ficará em torno dos 32 graus e a mínima em torno de 19. Podem ocorrer chuvas de até 20 milímetros em algumas cidades, como Formiga e Passos, por exemplo. Em Piuí, as temperaturas no domingo ficarão entre 17 e 29 graus e há a possibilidade de até 10 milímetros de precipitação. No domingo, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar. E para que você exerça sua cidadania com consciência, já separe o seu título de eleitor ou baixe e cadastre o seu e-título. Leve um documento oficial de identificação com foto e compareça até a sua sessão eleitoral das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ah, e não se esqueça! Acompanhe aqui a apuração dos votos em tempo real com link direto do Tribunal Superior Eleitoral com transmissão em som e imagem a partir das 5 horas da tarde. Eleições 2022. Na Ondoeste Multiplataforma, o caminho para a democracia é a informação.